Olá, eu sou o Tuca Fernandes, estou aqui no estúdio de Bahia, batendo papo com vocês, falando um pouco da minha carreira, tocando algumas canções e eu vou tocar aqui a música chamada Dourada Cor, que foi minha música que eu comecei a trabalhar no ano passado, eu comecei o ano 2013, que foi até o carnaval, que foi um carnaval intenso, toquei oito dias, de quarta a terça, terminando com balada dobrada na terça-feira, o bloco balada e o camarote. Então foi bacana pra caramba, foi um carnaval que eu pude mostrar mais ainda, do meu trabalho, e essa música Dourada Cor é meio que um funk, a gente transformou ela num funk baiano, com percussão pra caramba, várias guitarras, foi um presente que eu ganhei do Fabinho Abraia, do Magno Santana, do Felipe Escanduas, foram os compositores maravilhosos de grande sucesso, e a música começou a tocar desde o ano passado e tá aí na boca da galera, isso é bom demais, eu vou tocar pra vocês agora aqui, vamos lá? Olha o pandeiro da baiana, de biquini canga, vai botar marquinha, e vai no salão de beleza, pra ficar malhada, vai pra academia, Sei que ela tem um dom, dourada a cor da sua pele inteira, se brunzear de sol, pôr tudo a barra limeira, ficar de fio dental, é muito lindo o seu corpo suado, e vai pro carnaval, cheirando a cor do pecado, é. Como é que eu faço pra ver essa marquinha e deixa o sol te queimar? Como é que eu faço pra ver essa marquinha e deixa o sol te queimar? Como é que eu faço pra ver essa marquinha e deixa o sol te queimar? Como é que eu faço pra ver essa marquinha e deixa o sol te queimar? Como é que eu faço pra ver essa marquinha e deixa o sol te queimar? Como é que eu faço pra ver essa marquinha e deixa o sol te queimar? Como é que eu faço pra ver essa marquinha e deixa o sol te queimar?